Se tudo parecia um sonho, hoje sabemos que não foi ilusão E nossa história de amor é real Você vem mais do que sonhei, o amor que sempre desejei Do que Deus me diga, me recentei, o amor que sempre deseje Onde eu posso me gozar, vou te segurar, me curar Você me diga, me levanta, manda no meu coração Correzinha pra minha canção, meu amor trouxe do sentido ao meu viver Correzinha pra minha canção, meu amor Correzinha pra minha canção, meu amor Correzinha pra minha canção Correzinha pra minha canção Obrigado.